Muito bom dia! Hoje é quinta-feira, como é habitual, receita para principiantes aqui na praça e vamos fazer um delicioso cheesecake de maçã bravo esmolfo em copinhos. Vamos tomar nota dos ingredientes que vai necessitar para esta receita. E para fazer este cheesecake de maçã bravo esmolfo em copinhos, vamos necessitar, em primeiro lugar, de 4 iogurtes naturais. Vamos necessitar também de uma colher de café de sal fino, de 3 maçãs bravo esmolfo cortadas em cubinhos, descascadas e descaroçadas, de vinho do Porto quanto baste, de vinho maduro branco quanto baste e vamos necessitar também de mel quanto baste, granola quanto baste, doce de maçã bravo esmolfo quanto baste, também duas laminadas quanto baste e canela em pó também quanto baste. Vamos então começar. Eu já fui iniciando esta receita e iniciei-a ontem à noite. Portanto, esta receita deve ser feita sempre com algumas horas de antecedência. Porquê? Porque nós vamos, a partir do iogurte natural, nós dizíamos aqui que íamos necessitar de 4 iogurtes naturais para esta receita, vamos obter aqui uma espécie de um queijo cremoso feito por nós. Eu comecei por colocar os 4 iogurtes numa taça e juntei-lhes a colherinha de café de sal fino. Mexi e depois coloquei os iogurtes já misturados com o sal fino neste passador, com um pano e deixei durante a noite à temperatura ambiente. Foi só. E obtive aqui uma espécie de um queijo cremoso que vamos utilizar então para a nossa receita. Este queijo cremoso pode ser utilizado não só hoje numa receita doce, mas depois também se o quiser utilizar em receitas salgadas ou então barrar o seu pão, fica delicioso. É apenas misturar os 4 iogurtes naturais numa taça com a colherinha de café de sal, mexer, colocar num passador de rede, deixar à temperatura ambiente, deixa-se de um dia para o outro, durante a noite e depois no dia seguinte vamos ter o soro separado do iogurte e vamos ter aqui uma espécie de um queijo que vamos então utilizar para a nossa receita. Vamos espremê-lo ligeiramente e entretanto vamos reservá-lo no frigorífico até à sua utilização. Pronto, temos aqui então o nosso queijo à espera para ser utilizado na receita. Entretanto, a maçã bravo de esmolfo também já a temos aqui cortada em cubinhos pequenos. Vamos colocá-la na frigideira, vamos caramelizar esta maçã, colocar assim os cubinhos e vamos-lhe juntar para a caramelizar um pouco de mel. E eu relembro aqui que nós estamos a utilizar produtos 100% portugueses nesta receita. A maçã bravo de esmolfo, da zona de esmolfo, vamos utilizar também mel português, mel nacional, maravilhoso. Vamos juntar ainda umas gotinhas do nosso vinho do Porto. Vamos deixar então caramelizar, o vinho do Porto também tem aqui açúcar e vamos juntar ainda umas gotinhas de vinho maduro branco. E agora vamos deixar que a maçã cozinhe nesta mistura de mel, vinho do Porto e vinho branco. Um fiozinho de mel, apenas umas gotinhas de vinho do Porto e umas gotinhas de vinho branco. Vamos então deixar que a maçã comece a cozinhar. Entretanto, enquanto a maçã vai cozinhando, eu vou perguntar se a nossa página do Facebook estará pronta, não sei se está. Pronto, vou pedir então, eu penso que sim, que a coloquem no ar, pois os nossos telespectadores têm estado muito atentos às nossas receitas e têm-nas feito. Nós fizemos cá na semana passada, na sexta-feira, um bolo de maçã e caramelo e já nos apercebemos que vários telespectadores replicaram a receita em casa, que a fizeram e que parece-nos que gostaram. Vamos ver aqui então algumas das fotos. A Elsa Ribeiro diz-nos, não resisti, fiz a receita, ficou ótimo. O caramelo da cobertura é maravilhoso. Ei sim, senhora Elsa, este caramelo, este topping, este toffee de caramelo fica delicioso junto com este bolo de maçã. Depois a Manuela Coelho diz-nos, olá Cristina, acabei agora de fazer o bolo de maçã e caramelo e pela primeira vez o caramelo feito por mim, coisa que nunca faço, ficou lindo e o sabor ótimo. Muito obrigada Manuela Coelho, eu penso que realmente esta forma de fazer caramelo é super, super fácil, ele não tem dificuldade nenhuma e resulta sempre bem. Eu acho que temos mais algumas fotos, vamos lá ver se as vão mostrar. Penso que temos mais uma pelo menos, vamos lá ver. Entretanto a maçã continua a cozinhar e temos uma foto da Dora Ribeiro que nos diz, olá Cristina, o bolo do nosso fim de semana. Divinal, obrigada. Também uma foto do bolo de maçã feito pela Dora Ribeiro. Eu penso que mais abaixo ainda conseguimos ter mais uma, se nos quiserem, mostrar da Mira Jorge Magalhães que nos diz delicioso e também publicou uma foto do mesmo bolo de maçã. Muito obrigada por continuarem a participar, por fazerem as receitas que vamos aqui apresentando e espero que esta hoje, uma receita super fácil para principiantes, uma receita 100% com produtos nacionais que também a repliquem em casa, que a façam e depois partilhem connosco o resultado. A maçã continua aqui a caramelizar. Quando o líquido, daqui a pouco, se o líquido se evaporar na totalidade e a maçã ainda não estiver cozida, e se nós vamos perceber, até se espetarmos um pedacinho, vemos que ainda não está completamente cozida, podemos juntar mais um fiozinho de mel e, se necessário, mais umas gotinhas de vinho branco e de vinho do Porto. Entretanto, enquanto esta continua a cozinhar, eu vou começar a montar aqui os meus copinhos, vou deixar aqui de lado a taça e vou começar por colocar uma camada de granola no fundo dos nossos copinhos do nosso cheesecake. Portanto, vamos fazer a base, não com bolacha como é habitual, mas sim com uma camada de granola. Se quiser, esta granola tem flocos de aveia, passas, amêndoas, mas em sua casa pode fazer como quiser ou então se quiser só colocar, em vez de uma granola, se quiser colocar apenas uma camada de flocos de aveia, também fica bem. Vamos então espalhar a granola no fundo do copo. Uma boa camada generosa. Mais um pedacinho. E já está. A seguir à granola, eu vou colocar uma camada da maçã caramelizada. Relembro que este nosso cheesecake hoje é de maçã. Estamos a utilizar a maçã brabo de esmolfo. E lá está, vamos precisar aqui de mais um fiozinho de mel. Regar com mais um fiozinho de mel. Mais umas gotinhas de vinho do Porto. E também mais um pedacinho de vinho branco. Sempre umas gotinhas, um pedacinho de cada vez. E vamos obter aqui assim uma deliciosa maçã caramelizada para colocarmos na nossa receita. E já está. Entretanto, e porque esta maçã ainda está quente, e o meu objetivo é colocar aqui uma camada de maçã fria, eu já me fui adiantando, trouxe uma já totalmente caramelizada, já arrefeceu, já está bem friinha. Vamos então colocar uma camada desta maçã nos nossos copinhos. Temos então uma camada de granola, uma camada de maçã, e vamos colocar agora por cima uma camada do tal queijo cremoso que fizemos com os iogurtes naturais. Esta maçã precisa de mais um pedacinho. Entretanto, vamos então colocar o queijo. Eu aqui não vou adoçar este queijo cremoso. Poderia colocar-lhe um pedacinho de açúcar em pó, mas não o vou fazer, porque já temos aqui o doce da maçã caramelizada. Vamos ter também o doce da compota que vamos colocar, do doce de maçã Braves Moufes. Portanto, vamos deixar o nosso queijo cremoso mesmo assim. Vamos espalhá-lo com a colher e, como vêem, já não tem a consistência do iogurte, mas tem uma consistência, um pedacinho mais espessa. E já está. Vamos fazer o mesmo com o outro copinho. Portanto, em casa, vamos distribuir o iogurte e os restantes ingredientes pelos copinhos. Entretanto, a maçã também já está quase, quase pronta. Vai precisar novamente de mais uma gotinha de vinho do Porto. Mais um pedacinho de mel. E mais um pedacinho de vinho branco também. E daqui a pouco já podemos tirar. Os pedacinhos foram cortados bem pequeninos, portanto, acaba por cozinhar rapidamente. Para a utilizarmos na receita, o que precisamos de fazer é só deixá-la arrefecer. E já está. Vamos então continuar a espalhar o queijo cremoso no copo. E fica delicioso. Depois é só deixar um pedacinho no frigorífico e servir. Mais um pedacinho. E já está. Vamos cobrir agora os nossos copinhos com a compota, a compota de maçã. Eu, entretanto, vou retirar a maçã do lume. Já está pronta. Vamos utilizar novamente a compota de maçã meia dúzia, maçã Bravo Smolfe. É novamente um produto 100% português. Vamos continuar a espalhar. Mais um pedacinho aqui. Vamos ser generosos. Estes tubinhos têm a vantagem de nos deixar não só espalhar muito bem o produto, mas também acabam por render bastante. Portanto, vamos fechar. Terminar aqui de espalhar a compota. Fazer o mesmo do outro lado. E vamos polvilhar com umas amendoazinhas. Vamos limpar só aqui o copinho que acabei por sujá-lo um pouco com o nosso queijo. E este queijo, deixem-me dizer, que se juntarem um pedacinho de alho picado, por exemplo, se o quiserem fazer numa versão salgada, para barrar em tostinhas, fica delicioso. Ou então, ervas aromáticas, picadas, também fica muito bom. Vamos terminar então com as amêndoas. Vamos polvilhar também com um pedacinho de mel. E temos aqui uma sobremesa super fácil, deliciosa e 100% nacional. E já está. Vamos polvilhar com a canela. E já está. Pronta. Ok. Agora, só me falta ter convidados para provar. Vou só limpar. Quero. Preciso, preciso. Não sei se o Otário Raminhos serve. Serve? Perfeitamente. Também. Já nos conhecemos ali embaixo também. Lá embaixo. Uma sacra. Uma sacra amizada. Porque... Não está bravo desmolvo. Exatamente. Bravos o quê? Bravo desmolvo. Tu não me podes dizer que não me faz nada. Não, eu sei quais é que são aquelas verdes, não é? Meninas. Sim, sim, sim. Um sabor muito intenso. Antes de mais, bem-vindo à praça. Muito obrigado. Muito bom dia. Bom dia. Vais falar daqui a pouco da tua missão, 100% portuguesa. Exatamente. Está a ser superada? Eu acho que sim. Até agora, sim. Houve só um ou outro momento que as coisas não correram muito bem. Mas pronto, faz parte. Claro, faz parte. Olha, por isso é que te convidamos também para provares a receita 100% portuguesa. Posso ficar só no vinho do Porto, não é? É assim. Agora está. Mais portugueses não há, não é? É para aquecer como está isto. Vinho maduro branco, mel nacional, amêndoas, amêndoas também para nós, não foi? Cá está, 100% portuguesa, exatamente. Muito bem. E iogurtes também nacionais. E depois chamámos-los aqui num caio feito em casa, caseiro. Claro. E super fácil de fazer, não é? Super fácil. Posso? Sim, claro que sim. Quais provar? É assim? Não, não, não. Tem que ser... Vais poder provar, só que não estragues, porque primeiro temos que fotografar. Está bem. É verdade. Não podes provar ainda. É a nossa Adriana. Vai tirar a fotografia e depois podes provar e até comeste. Provar e apego e até comeste. Pergunto, ajeitas-te na cozinha? Sim. Geralmente até sou eu que cozinho. É verdade. As pessoas pensam, ó, para eu ser estúpido, não sei fazer as coisas. Não pensam nada. As pessoas não pensam nada. Eu vou perguntar. Pensam, pensam, mas depois quando eu cozinho, às vezes eu até faço vídeos. No outro dia, estava a fazer um frango caseiro, um frango do campo com batata doce, no tacho, guisado. E depois as pessoas acham, é pá, incrível. Que não foi isso que fizeste? Não, ou como se fosse lá por eu ser parvo que não soubesse fazer as coisas, claro que sei. Até sou eu que cozinhe a maior parte das vezes em casa. E doces? Também gostas de doces? Porque esta é uma sobremesa. Gosto, embora eu não coma muito açúcar. Sim. Eu dou sempre preferência ao... Pode entrar, Adriana. Pode entrar. As coisas adoçadas naturalmente, ou com tâmara, ou com outras coisas. Ferdos que sejam adoçadas. Sim, sim, sim. Mas é o meu problema, sim, os doces. E faço bolos também, em casa, faço tudo. E entregas ao domicílio? Faço filhas. Oh, maravilhosas. E também faço filhas e com entregas ao domicílio também. As tuas marias, meu Deus, o que elas sofrem nas tuas marias? Eu acho que é fifty-fifty. E também só ofre, não é? Portanto, se quiseres partilhar, no fundo, amor com amor se paga. Claro, obviamente. Então, Castilha, se está a correr bem, é que o Raminhos não se aguenta, quer provar. Não, está aqui, parece que está sendo nos indo no Instagram. Ele pode provar agora. Portanto, isto é granola? Não. Isto é granola, é granola. E a granola feita também. Também feita também cadeia. Temos que já começar a lançar um desafio. Sim. Porque sabes que hoje vais ter alguns desafios pela frente. Não te vou dizer mais o quê. Ah, era este, mas pronto. Pode ser. Vais provando e vais me dizendo que ingredientes nacionais é que estão aí. Aqui já sei, este já sei. Porque já estive a ver a... Os ingredientes. Os ingredientes, claro. Os ingredientes, por isso é simples. Agora é que vai ser. Não, tem que ir ao fundo, não é? Hummm. 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 Olha, tens um bocadinho aqui na barba. Não, estou a brincar. Não, mas se tiver é normal, porque eu guardo comida na barba para lá e para o leite. Ok. Outra pergunta-lhe, rapaz. Bom. É muito bom. É muito bom, sim senhora. Bom, está aprovado por António Daminhos. Posso ir embora? Posso ir para casa? Claro que não. Sabe quem é que está em Valença esta manhã? É a Rita Bolinha. Ela precisa de comprar alguns artigos de texto. A Rita, pois é. A Rita. A nossa Rita. Siga a Rita no Instagram. Sim. Siga. A nossa Rita Bolinha. Ela está em Valença e lá podemos comprar bons artigos nacionais. Ora vê.